Vão surtar minha garganta, vão surtar minha garganta, por meio do povo fora. Por meio do povo fora, vamos mandar umas saudades, vou fazê-lo nesta hora E pedir uns milagritos, a quem a deu só há um vinteiro, a senhora do alívio, aliviei o povo deste terreiro. Obrigada meu parceiro, obrigada meu parceiro, que esta canta não encerra. Que esta canta não encerra, falas-lá senhora do alívio, quero paz, não quero guerra. Que a bênção vos defara, irá desamparos da terra. Como vais amigo Silva, como vais amigo Silva, disposto para a brincadeira. Resposto para a brincadeira, tu hoje veis tudo bonito, para cantar à minha beira. Se termar a rentoeira, se termar a rentoeira, eu não ficarei calado. Eu não ficarei calado, para o município de Vila Verde, deixou o maraço apertado. E para ti, moça bonita, hoje estarei ao teu lado. Vamos escolher um tema, vamos escolher um tema, tu vais cantar em voz alta. Tu vais cantar em voz alta, para falar em palermices, esta noite não faz falta. E eu canto em voz alta, e eu canto em voz alta, para não cair no engordo. Olha que tu falas bem, ainda para o velho e novo. Tu queres que eu escolha o tema, tu queres que eu escolha o tema, olha que não dá espantos. Que tu podias ser meu pai, já tens muitos cabelos brancos. Quando trabalhava nos cantos, quando trabalhava nos cantos, Tirava a hierba para a raiz. Tirava a hierba para a raiz. Já me lembrei de o pintar, monote, mas nunca quis. Sabes que os meus pelos brancos, sabes que os meus pelos brancos, Não há tempo que ele vai. Não há tempo que ele vai. Recorda-me muitas vezes na ti, da minha mãe e do meu pai. É o que da cabeça sai, é o que da cabeça sai. Não te metas em confusão, olha não pintes o cabelo, silva digo-te que não. Eu fui pintar o meu retalho, e gastei um dinheirão. Tu Hades me dá razão, mas falas tu nos teus pais, e tu vais me dar razão. As tantas os teus já morreram, há-des me dar razão, e agora devo recordá-los e mantê-los no coração. Vou pedir uma salvação, vou pedir uma salvação, já que o meu tempo já lá vai. Nas festas das colheitas, a quem tem pai e tem mãe, a quem tem pai e tem mãe. Eu não perdo o meu tempo, é que eu nasci pois dos meus, mas já partiram há muito tempo. Ai, se eu fosse teu filho, ai, se eu fosse teu filho, não seria vagabundo. De certeza tinha a melhor mãe, artista e todo mundo. Já te digo num segundo, já te digo num segundo, olha tu não estás enganado. Eu não sei se tu estás ao corrente, silva que estás ao meu lado. Tu sabes, também fui bem, olha o ano passado. A minha filha já nasceu, e já usa saia de colhos. Esteja com ele ou não, é a alegria dos meus olhos. Cantigas temos aos malhos, cantigas temos aos malhos, A natividade é moça afulta. A natividade é moça afulta, diz que fui mãe a um ano, Esta mãe até nem é louca, e diz que tem uma filha linda, Está na altura de fazer solta. Um. Doutros para v Hani, Zanati, Doutros para vende Zanati, O que sai do meu coração O que sai do meu coração E fazer filhos não custa muito Mas é preciso nos dar educação São da mesma opinião São da mesma opinião E tenho as minhas simpatias Já falei fazer outro filho Era isso que querias Eu para já ainda tenho tempo Mas eu treino todos os dias Já fui mãe da pequenita Já fui mãe da pequenita Que voltas ao mundo tem E a minha vida mudou Mas não esqueço a minha mãe Que nós somos três gerações Faço a quadra e faço a posa A minha mãe está no recinto Que é uma mulher amorosa E diz-me fazer um favor Dá-lhe umas palmas para a mãe rosa Deste uma filha perigosa Deste uma filha perigosa Tens uma mãe que é um amor Tens uma mãe que é um amor E vem da pobre unhoso E o teu pai é cantador Mas se eu fosse teu marido Mas se eu fosse teu marido Isso é que estava bem Isso é que estava bem Fazíamos dois ou três filhos E não chateavam ninguém Como sabes, olha a ti A educação mostra quem me tem Eu aqui, eu mais à mãe Eu aqui, eu mais à mãe Oh, silva, não te escutar Olha que tu falaste bem Contigo eu vou cantorar É que fazer filhos não custa O que custa é nos criar E comigo vais cantorar Oh, silva, se não te importas É que nós temos educação Oh, silva, dentro das portas Há muita gente que tem filhos E tu sabes, não estamos nós E depois de andar de criá-los Amanhã nós lavós Há tanto o pano e tantos nós Há tanto o pano e tantos nós Gostei de te ouvir cantar Gostei de te ouvir cantar Peço uma salva de palmas Para os filhos que nos estão a escutar Posso pai de vez de estimar Posso pai de vez de estimar Nem que eu seja um vagabundo E andar com a mãe no cole Que é a coisa melhor do mundo Mas se eu me juntasse a ti Mas se eu me juntasse a ti Tu escuta, meu amor Sei uma moça cantadeia E um rapaz cantador Dava-lhe umas alas de concertina De no meu terra tocador Caralho Seja do jeito que for Seja do jeito que for Eu que de cabeça me saia Ou se te juntasse a mim Suas tiras e das o maia E se me fizesses um filho Sei eu por conta com o pai Está na hora de acabar Está na hora de acabar Já te digo no segundo Que os namorados de agora Olha, digo-te eu no segundo É que eles não querem filhos Tu sabes que neste mundo Mas sabes que uma família É a coisa melhor do mundo Vou chegar-lhe o prego ao fundo Vou chegar-lhe o prego ao fundo Na noite quando casares Na noite quando casares Fazei filhos para a frente Para o mundo não acabar Fazei aqui como o velhinho Fazei aqui como o velhinho Tenho aulas de professor Tenho aulas de professor Eu com a sua namorada Pus a andar de redor Sem um filho para a concertina E já tenho outro que é doutor Se eu te fizesse um Afirmo à tua veia Na ti iria sair Se fosse fêmea uma enfermeira Vai bonita brincadeira Vai bonita brincadeira Nesta noite da desgarrada Que eu sei lá quando o casal Foi com a sua namorada Que ele queria-lhe fazer um filho Foi numa linda noiteada E para crescer a barriga A mulher Pedeu-lhe uma gaita E o estará Vamos embora camarada Vamos embora camarada E para crescer a barriga Na vida deslevar a mala Mas que grave multidão A brigada pessoal Quero uma salva de palmas Para a Câmara Municipal Este cantar é normal Este cantar é normal Que parece uma tribuna Olha gaitas tenho duas Que parece uma tribuna Eu tenho uma organola E tenho uma vela túnel Também tenho outra pequena Que me entretenha as calquias E essa era da minha emocidade Para tocar para as repadias Vamos embora meu amor Vamos embora meu amor Vou abandonar o terreiro Vou abandonar este terreiro Não te quero criticar E nem quero ser guerreiro Porque lá o teu marido Pode-me foder com o marmoleiro Vem lá calma Vem lá calma, ó parceiro Vem lá calma, ó parceiro Tu és o meu meu amante Não te preocupes com o marido Que ele não é impertinente Ele hoje ficou em casa E já não tem a cama quente Obrigada minha gente É que o cantar dá-me gozo Ele é o silver da marca E é um homem charmoso Dá-me palmas aqui próxima Nas cantigas é perigoso E um beijinho de Nati Que eu sou da povo alemanhoso Tivemos um tema jeitoso Tivemos um tema jeitoso Tivemos um tema jeitoso Oh Nati, tu tem cuidado Oh Nati, tu tem cuidado E para a nossa peloteia O nosso muito obrigado Eu vou-me embora para a marca Sou como um rádio sem pilha O marido dela ficou em casa A tomar conta da filha Vai-te embora, ó Nati Vai-te embora, Deus é Deus Sabes que sou teu amigo Os meus jeitos são mais teus Dizes que és da pava do leio Oi, sou esta carne a verde Mas ela diz que arranja o marido Ficou cá por um dia a ver Não passo fome nem se ver Não passo fome nem se ver No torres comiça rabulho É verdade, vim para Vila Verde E nisso tenho muito orgulho Obrigada Vila Verde Que é das terras perfeitas E ao toque da concertina Palmas para a festa das colheitas Então muito obrigada Um abraço a todos vocês Também um abraço ao meu amigo Anjinho E à Câmara Municipal A todos os cantadores e cantadeiras Obrigado por teres cantado comigo Obrigado, boa noite Obrigada, boa noite